Muito bem, voltando à nossa série de programas de cinco minutos, estamos aí falando sobre o equilíbrio entre ser nova criatura e viver a nova criatura. Como eu disse, não tem como viver a nova criatura se eu não conheço sobre a nova criatura. E eu venho ensinando para vocês, colocando no teu coração, de que a nova criatura está associada a uma nova natureza, ok? Não é simplesmente um desejo. E eu falei que nova natureza tem uma implicação direta em nós nos tornarmos legítimos filhos de Deus. Não é maravilhoso? Você não se alegra com isso? Em saber que é aquele Deus único e verdadeiro, que criou todas as coisas, que vive e reina para sempre, sentado num trono absoluto, cheio de glória, majestade. Ele é teu pai. Ai, Deus do céu, conhece, hein? Você pode ir embora para casa hoje ou vai para o trabalho aí tranquilão, meu irmão. Porque quem manda é ele. E eu costumo me alegrar muito com isso. Quando eu saio de casa, eu estou enfrentando alguma situação, me lembrar disso. Meu pai está sentado num trono, ele que manda, ele é que reina, dono de tudo que existe. Se você meditar nessa simplicidade, o teu dia já vai ser diferente. E aí, por que você está tão intranquilo desse jeito? Por que você está tão preocupado e ansioso? Essa preocupação de que, meu Deus, será que a minha vida vai dar certo? Será que Deus vai cuidar de mim? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei. Cara, teu pai está sentado num trono. Você é uma nova criatura? Você é um verdadeiro filho de Deus? Ele está sentado no trono, ele é teu pai. Olha para ele na condição de quem ele é e recebe na condição de quem você é. Você é uma nova criatura, é filho dele. Então, pai, eu só dependo de você, você é meu pai, eu sou teu filho, então eu vou descansar. Que você é aquele que providencia todas as coisas. Você já vai ter um dia hoje diferente. Ou então você já vai dormir diferente se você está assistindo esse programa mais tarde. Deu para entender essa relação aí? Ela é extremamente poderosa, gente. Nós temos que usufruir dessa prática, dessa meditação. Em Romanos, capítulo 8, como eu disse, o apóstolo Paulo recebeu muita revelação da nova criatura. da natureza. Ele disse lá no verso 15 assim, Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, andar com medo, insegurança. Mas vocês receberam um espírito que adota como filhos, natureza. Por meio do qual nós clamamos Abba Pai. Entende? Isso é Romanos 8, 15. Vamos ver o 16. O próprio Espírito Santo que está em você e em mim, como novas criaturas, testifica no nosso espírito que nós somos filhos dele. Está aqui. Está aqui dentro. E no verso 17, ele diz assim, Gente, se nós somos filhos, e é a natureza, então nós somos herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Você vê que a sua condição, ela é muito maior do que eu e você possamos imaginar, porque nós temos que meditar nessas verdades. E não naquilo que nós enfrentamos. Você pode estar sendo chacoalhado agora, com várias coisas. E eu sempre digo isso com o pessoal aqui na igreja. Gente, eu quero te falar aí para você, hein? Está nos assistindo, sei lá onde, bem longe. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você não é mais um na multidão. Você não está à deriva. Você está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Está nessa garagem. Me perdoe essa expressão. Está nessa garagem. Está nessa cobertura. Em Jesus Cristo. Para para meditar. Bota o teu espírito para funcionar. Não medite com a cabeça, por favor. Vai com teu coração nisso. Pede o Espírito Santo para ampliar, iluminar. Ele está fazendo isso. Eu estou nele, olha. Eu estou nele. Nele. Estou completamente coberto nele. Assentado em lugares celestiais. Eu estou nele. Quando você medita sobre isso, você começa a ficar tranquilo. Você sabe que Deus cuida de você. Então, a importância da nova criatura ligada à natureza é fundamental e é isso que eu estou mostrando para vocês. Então, essa revelação, gente, sobre a paternidade de Deus em relação aos homens, só foi possível quando Jesus derramou seu sangue por nós. Óbvio. É tão legal e eu quero, só que você entenda, terminando rapidamente com isso, em João capítulo 20, no verso 17, depois que Jesus havia ressuscitado, ele dá uma declaração para Maria, que se encontra com ele, falando a respeito dos discípulos, exatamente assim. Não me detenhas, Maria, porque ainda não subi para o meu pai. Ele já havia ressuscitado. Mas vai ter com os meus irmãos. É a primeira vez que Jesus chama os discípulos de meu irmão. Meus irmãos. Olha que legal. Ah, Jesus falou isso que é bonitinho. Claro que não. Ele falou isso porque ele pagou um preço de sangue e ressuscitou para que, de fato, eles se tornassem irmãos de Jesus. Acabamos de ler coerdeiros com Cristo. Ou seja, da mesma família. Essa mesma natureza. E disse, olha, eu vou subir para o meu pai, que é vosso pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus. Então, eu quero te falar isso, porque nós vamos terminar esse programa de hoje assim. Deus criou o homem na condição de filho dele. É isso. E ele fez esse resgate na pessoa de Jesus. E todo aquele que nele crê é transformado em uma nova criatura, num filho legítimo de Deus. Ok? Dá uma curtida aí no nosso programa de hoje. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. E depois deixa um comentário, porque é importante para a gente. E vamos seguindo adiante.